Lá fora existe uma cidade que pulsa, que se reinventa junto com as pessoas. Um lugar que respira e inspira grandes transformações. Quem faz a diferença aqui é quem se prepara para o novo a cada dia. O IBMEC forma protagonistas, profissionais prontos para enfrentar na prática desafios globais cada vez mais colaborativos. Seu caminho é daqui para o mundo. IBMEC São Paulo, na cidade que pulsa, ensina o que impulsiona. Obrigado.